Boa tarde, Gui. Agora 13 horas e 5 minutinhos. A gente começa feliz, né? Por um lado, o nosso programa bateu aí os 8 mil inscritos no nosso canal. Aproveitar e agradecer ao pessoal de casa. Obrigado pela sua companhia sempre. Já se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu joinha. Mas triste também porque a gente perdeu uma grande atriz, né, Gui? Boa tarde, ótima semana. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal. Começar daquele jeito mesmo, né? Agradecendo a companhia de todos, as inscrições, os likes. Obrigado pela companhia de vocês aqui. Mas assim, né? A segunda-feira começou quente, né? Quente na temperatura, quente nos assuntos que a gente vai tratar hoje. E também é muito triste com a morte da Araciba Labanian. Triste pela perda da pessoa ali, né? A gente pode falar da matéria, né? Mas o trabalho, né? A memória e o alto astral, né? Como você bem disse. O carisma, né? Único dela. O carisma, o exemplo dela, né? Como pessoa, como profissional. A alegria da Cassandra, que a gente tá vendo aí a foto dela. Quem não, né? Até quem não era da época, que foi depois assistindo o Viva ou até nas reprises. Poxa, ela perdia ali a compostura na cena, né? Ria muito. E eu acho que isso que fez o público gostar muito da Cassandra, né? A personagem que ficou marcada na trajetória da Araciba Labanian, né? Era realmente gostoso de ver ela perdendo a compostura ali na cena, rindo muito. A gente não pode exibir os vídeos aqui, né? Por conta de direitos autorais. Mas eu acho que no Globoplay eles vão disponibilizar algum pacote gratuito, né? Sempre quando acontece alguma fatalidade com algum ator, algum artista, eles disponibilizam para os fãs poderem relembrar, né? Mas a respeito dessa notícia da morte da Araciba Labanian, a informação que a gente recebeu foi a confirmação do falecimento dela na manhã dessa segunda-feira. Ela que tinha aí 83 anos. Estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. E lutava, né? Contra um câncer no pulmão desde o fim do ano passado, tá? A causa da morte, ela não foi revelada, só foi confirmada pela assessoria, pela família e também pelo hospital, né? Pela Clínica São Vicente, zona sul lá do Rio de Janeiro. Uma das últimas imagens, inclusive, da Araci foi de um encontro, né? Que ela teve com a Cláudia Raia no finalzinho, né? Do mês passado, onde ela foi justamente conhecer o Luca, né? O filhinho mais novo da Cláudia. Aí, essa foto que a gente tem, essa imagem, né? Que foi uma das últimas, um dos últimos registros da Araci Balabarian. Ela com o Luca, o filhinho mais novo da Cláudia Raia. Ela que não é paulista, né? Ela é sumatogrossense, tem ascendência, né? A Amênia, filha de imigrantes Amênios, nasceu em 22 de fevereiro de 1940, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Começou aí a carreira de atriz aos 12 anos de idade, né? Fez vários projetos extremamente marcantes, né? E é claro que a gente segue... É triste, né? A história, é triste a gente ter que noticiar isso, né, Gui? Sim, sim, né? Ela estava tratando um câncer, né? Desde o final do ano passado, se eu não me engano. É triste, né? Que, no fim das contas, né? Ela já tinha a idade avançada, estava em tratamento. E aí, assim, a gente fica a saudade, né? Mas também ficam as lembranças, o exemplo positivo dela. Os grandes papéis que ela fez aí. A Filomena Ferreto também, de A Próxima Vítima, que é uma novela sensacional também, que está no Globoplay. Vale muito a pena. A gente está vendo aí também a Dona Armênia. Tem tudo a ver com a ascendência dela, né? Dona Armênia, né? Que fez sucesso na Rainha da Tsukata. Mas deu tão certo, deu tão certo, que em 92, em Deus nos acuda, ela fez uma... Ela retornou com esse personagem. E aí a gente está vendo... Essa foto é muito engraçada, né? Causou um pouquinho de risos aqui na equipe. Mas nada mais é que a Aracy, junto com o Garibaldo, na primeira versão brasileira da Vila Sésamo. Que era feita com a TV Globo. Era uma parceria da Globo com a TV Cultura. A personagem dela se chamava Gabriela. Mas era tipo... Tipo que nem tem na Chiquitita, na Carolina, né? Que é aquela adulta que brinca com as crianças, né? Que traz algumas lições, né? Era mais ou menos esse personagem que ela fazia. E aí na foto a gente estava vendo nela junto com o Garibaldo, né? Aí um dos primeiros papéis que ela fez... Acho que essa primeira novela da Globo... Essa foi Vila Sésamo, década de 70. Isso, Vila Sésamo também, na década de 70. É que a gente está vendo uns livros, uma cortina aí atrás, né? Aí parece ser um cenário de novela. É uma cozinha, na verdade. É uma cozinha, né? Ah, é que eu... Ah, gente, o meu grau vai melhorar, gente. Eu prometo. Segunda-feira. É, meu grau vai melhorar. Mas olha, é uma grande perda realmente, né, gente? Desde pequena, com 14 anos, ela foi convidada, né? Pelo diretor Augusto Boal, então diretor do Teatro Arena, para fazer um teste no Teatro Paulista do Estudante. Ela acabou passando. E o primeiro papel, né? O primeiro trabalho dela foi a peça Almanjarra, do Arthur Azevedo, que inclusive, na época, né, deu vários elogios. Ela ganhou vários elogios por conta disso. Escreveram uma crítica, né? Falando que deveriam guardar o nome da Arací Balabariã, porque ela seria um grande sucesso. E, tragicamente, né, a gente recebe essa notícia, essa confirmação, na verdade, da morte da Arací Balabariã. Ela faleceu aos 83 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava internada, já fazia o acompanhamento de um câncer, né? A gente não sabe ainda o motivo que foi causada essa morte. Muito provavelmente pelo próprio câncer, né? A gente sabe como a pessoa fica com a imunidade comprometida, 83 anos também, né? Tem uma recuperação um pouco mais demorada. E, infelizmente, a gente recebe essa notícia e confirma, né? A assessoria da Arací confirmou. Queria aproveitar e pedir desculpas. A nossa produção cometeu um erro de grafia no nosso GC. A escrita do sobrenome estava errada. Então, já foi feita a correção, a gente pede desculpas por isso. E, infelizmente, a gente noticia essa notícia. Eu queria tanto estar noticiando, né, Gui? Uma peça nova que ela ia fazer. Alguma participação, uma homenagem, né? Seria tão legal, mas, infelizmente, não é o caso, né? Dan, queria só, né, pra gente arrematar esse assunto, né? Hoje, parece que a Globo vai exibir o Sai de Baixo filme, né? Na Sessão da Tarde, que ela está no elenco. À noite, também, no Converso com o Bial, vai ter uma entrevista, uma reprise de uma entrevista do Bial com a Arací. Mas eu queria trazer aqui um assunto, também, que a gente falou aqui da alegria, né, do talento dela, né, como atriz, mas falar da generosidade dela. Porque a Thaís Araújo, em algumas entrevistas, ela disse, especialmente, também, na entrevista do Roda Viva, que ela deu, se eu não me engano, em 2021, ela falou de um episódio difícil na carreira dela, que, quando ela estava fazendo A Helena de Viver a Vida, se eu não me engano, de 2009, foi, com certeza, a Helena mais polêmica do Manuel Carlos, né? A novela, né, tinha aquela questão, né, que ela era modelo, mas ela rivalizava com a personagem da Aline Moraes, e a crítica e o público estavam criticando muito, né, a atuação, às vezes, as falas ali da Thaís Araújo, porque ela não estava encontrando o tom da personagem, da Helena do Manuel Carlos. E ela fala em entrevistas, e fala nessa entrevista do Roda Viva, que quem ajudava ela a encontrar o tom da personagem, passava lá as falas, ensinava tudo, era a Cibala Baniã, e que se tornou, né, depois desse episódio, claro, né, que elas fizeram outras novelas juntas, fizeram da Cor do Pecado também, que ela fazia, se eu não me engano, a avó do Filho da Preta, né, que era a personagem da Thaís. Mas eu queria relembrar essa história, né, que a Thaís sempre conta, que a Aracy sempre foi muito generosa, e nos bastidores, mesmo que ela não tivesse envolvida, né, nos projetos, nos trabalhos, ela ajudava muito. E nesse caso, né, na novela Viveira a Vida, ela foi uma parcerona, assim, né, de bastidores da Thaís, e ajudou ela, né, a encontrar o tom ali da personagem e a não desistir, né, da carreira, porque, né, logo depois vieram outros trabalhos, trabalharam juntas depois, em 2014, né, em Geração Brasil. Então, assim, é... Além de muito querida, muito talentosa, muito generosa, né, tem histórias, assim, que a gente vai ver ao longo do dia, né. Vimos também a fala do... Miguel Falabella, né, no Instagram, né, a gente viu nos jornais, né, repercutindo. Então, é isso. O que fica, né, são as boas lembranças, o bom trabalho, a generosidade e o exemplo, né. É isso. É verdade, né, fica aquela... a memória, né, de tudo aquilo que ela... que ela produziu, que ela fez, que ela deu vida. Eu acho que a coisa mais bonita, né, que a gente pode ver é a dedicação de um ator, de uma atriz em dar vida ao que não existe, né. Você tá pegando ali um conceito de um personagem, de uma história que não existe e tá dando vida àquilo, né. Eu acho que isso ele... Poxa, é como se fossem várias personalidades em uma só. E quando a gente noticia, né, a perda de uma pessoa tão importante pra nossa teledramaturgia, a gente, de certa forma, tá dizendo adeus também às personagens, né, a pessoa que deu vida ali aos personagens, mas não aquelas histórias que foram registradas, aquelas histórias que marcaram a vida das pessoas, porque fica na internet, ainda mais hoje, né, Gui? As coisas ficam na internet, a gente vê, revê, assiste a hora que quiser. Eu achei muito legal, acho muito bacana isso da Globo de mostrar, né, reprisar essas memórias, né, porque é uma forma da gente, acho que dar um adeus ali de forma digna, né, de mostrar pra própria família, né, pros próprios fãs que, olha, infelizmente a pessoa nos deixa, mas a história da vida dela, tudo aquilo que ela fez, não vai embora, não acaba, né, não é uma coisa que a gente deixa de esquecer, ou melhor, a gente passa a esquecer e deixa de admirar, porque perdemos um grande nome, né. O diretor tá me falando aqui que nós temos a mensagem que foi publicada pelo Miguel Falabella nas redes sociais, já tá aí pra você, olha só, ele fez esse post agora há pouco, tá, e diz o seguinte, então você se foi assim, nesse dia ensolarado como são ensolaradas as lembranças que invadem a minha cabeça num jorro incessante ainda que meu coração esteja nublado. Minha amada Araci, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vindas, obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu. Consola-me saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Te amo pra sempre e até um dia, disse aí a Araci Balabarian ou melhor, disse o Miguel Falabella a respeito da Araci Balabarian que infelizmente nos deixou na manhã de hoje. A notícia foi, como eu já disse, confirmada, né? É triste, mas a gente vai manter aqui a alegria, né? Que foi o que ela sempre mostrou pra gente, que sempre fez questão, até quando eu fazia personagens que não eram tão cômicos, né? A gente tinha aquele quê de graça, de elegância que a Araci sempre fez questão de levar pro público, né, Gui? Triste a notícia. Eu vou deixar aqui, claro, solidariedades pra família, né? Pros fãs da Araci. Esse programa vai ser uma homenagem pra ela com toda certeza. E é aquilo, né? Infelizmente, a gente perde mais um grande nome, mas eu acho que pras novas gerações que hoje vão ter a oportunidade de ver, né? De rever essa... Esses programas que fizeram época, né? A gente cresceu assistindo, né? A Araci, crescemos assistindo ela brigando com a Magda, o que mais? A própria Vila Sésamo, né? Tanta coisa. Sim. A dona Armênia, né, falando, eu quero assistir o prédio Nachon, né? Que ela fala, o Nachon, né? O prédio do Nachon, que ela sempre falava também, né? Que ficou, né? Na memória, né? De muita gente. A Filomena, né? Que sempre com Ar Misterioso, né? Na próxima vítima. Aliás, vejam a próxima vítima. Não é uma novela assim, tranquila. É uma novela, né? É policial, assim. Foi uma novela das oito, de 95. Mas, assim, uma atuação sensacional, excelente, vale a pena. Eu acho que nesses momentos, né? Quando a gente, infelizmente, perde, né? Um grande ator, mas que tem grandes trabalhos, é um momento que a gente pode ir lá e recordar, rever. É verdade. Então, a próxima vítima, Filomena Ferreto, vai que é sucesso. É uma novela forte, mas vale muito a pena celebrar aí o trabalho da Arací. Com toda certeza. Então, inclusive, tá no Globoplay, né? Tá disponível, o pessoal de casa pode ver, pode rever. Fica aí a dica, tá? Se você quer um humor de qualidade, se você quer uma, né? Relembrar, fica a dica. Globoplay, tem aí nas plataformas. Solidariedade, mais uma vez, pra família da Arací Balabarian. A gente atualiza aqui, em breve, a respeito de velório, enterro, não sabemos ainda, né? Se ele vai ser aberto ou não ao público. Mas, assim que essa informação surgir, a gente interrompe tudo pra trazer os detalhes pra vocês, tá? A gente gira o nosso papo da fofoca com homenagem pra Arací Balabarian. Tchau. Tchau.